Olha aí pessoal, quebrou aqui a pinça de freio, olha o disco, o jeito que ficou, tá até quente ainda, é, não é fácil não, hein pessoal, no meio da estrada aqui, eu vou pegar outra lanterna para vocês verem, mais forte, olha aí, o que eu vou fazer, dá uma olhada, olha o mato do jeito que é aqui, olha o tempo de chuva, não é fácil não, hein. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Olha aí pessoal, quebrou aqui a pinça de freio, olha o disco, o jeito que ficou, tá até quente ainda. É, não é fácil não, hein, pessoal Meio da estrada aqui Vou pegar outra lanterna pra vocês verem Mais forte Olha aí, ó O que eu vou fazer? Dá uma olhada, ó a ribanceira, ó o mato Olha o tempo de chuva Não é fácil não, hein Aí, ó E ó o tempo de chuva vindo pra lá Sorte que eu consegui Ali em cima, ali, pessoal Tem uma casa de um casal que Eu agradeço muito esse casal que ajudou aí Certo? Ela tá fazendo ligação porque aqui embaixo o telefone não pega área Nem pra fazer ligação normal Nada E eu consegui ir lá em cima, o meu lá não deu área Mas o casal lá deu certo Eu tenho o telefone aqui do Cássio Vocês lembram do Cássio lá? E o Cássio, consegui falar com ele O Cássio tá trazendo guincho aqui pra me guinchar o carro E... Voltar E agora eu não sei como que eu vou fazer com isso aqui, pessoal Porque... O lance do disco aqui, compra outro Mas e a pinça ali que quebrou, ó Essa pinça aqui, onde quebrou aqui, ó Olha aqui, ó Olha aí, ó Olha o disco, que jeito que tá, ó Regaçado É de cair a roda, hein E olha a descida aqui, pessoal Olha o jeito que tá arriscado cair tudo aqui, ó Perigoso, hein É isso, é aguardar o Cássio chegar aqui Pra tentar Ver o que que eu faço aqui E tocar o barco Pra ir embora Tem uma borracha lá, ó Onde vai parar uma borracha lá? Olha lá Minha nossa Ai, meu Deus Bem, é muito fácil, hein Pode pegar você também? É, deixa eu ver Tá certo É o Lima? É o Lima Valeu, Lima Tamo junto, meu brother Bom, pessoal Falei que o Cássio já tá vindo aqui Mas ele mandou o Lima Pessoa bacana também Firmeza E é isso, ó É o vídeo de hoje Que agora eu não sei, pessoal Quebrou a pinça aqui Parece que é uma coisa complicada de tá achando Você acha que essa acha fácil, essa pinça que quebrou aí? Acha fácil? Acha fácil Porque o disco ali a gente consegue Mas a pinça parece que é uma borracha nova, né Só usada Tá bom, é isso Então Vamos lá Vou voltar Daqui a pouco eu volto aqui, pessoal Tô chovendo bastante, tá, pessoal? Com a mão na câmera aqui Talvez vocês devem estar vendo minha mão aqui Tchau, tchau 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 Vamos lá, vamos lá. E é isso, partiu então? Partiu. Bora? Bora. Dá licença aqui. Agora não quer. Opa, já tem até a luz aqui pra gente continuar. Bom, é isso pessoal, nada é fácil, eu falo pra vocês. Cara, foi feito esses dias aí o cabeçote dela, foi trocado os discos, foi trocado todas as coisas, mas infelizmente isso acontece, né? Então é isso. Pegando a estrada aqui, fazer a volta, porque eu estava indo até a fazenda ali do rapaz ali, pra pegar a autorização, a gente tá gravando num lugar aí. Ainda estava durante o dia aqui, a hora que eu tava indo pegar a autorização pra chegar até o local, um lugar longe, pessoal. Tá? E eu já tava indo pra gravar lá na Olaria, infelizmente aconteceu isso, certo? Olha aí. Dessa vez vocês estão vendo a estrada aqui de uma forma diferente, dentro aqui do caminhãozão aqui. E é isso. Cara, nada é fácil. Tá fazendo isso aqui, eu não sei quanto, você sabe o valor do nicho? Meu Deus do céu. É, 150. 150 pila? Ah, minha nossa. Pessoal, quem puder tá ajudando aí, dá uma força aí, ok? É isso, ele tá manobrando aqui. E, cara, fora o conserto lá, que com certeza também vai ser comprar outro disco de novo, pessoal. A pinça, ele disse que consegue. Cara, olha aqui, ó. Aqui é um lugar também, ó, que o rapaz tá vendo pra mim, pessoal. Eu gravei esses dias aqui, cheguei até o local. Ele tá vendo ali, a gente tá dando autorização. Então, tem lugares aqui bacanas pra gente tá conhecendo, certo? E é isso. Agora sim, já manobrou aqui, a gente vai tá dando um barco. Deixa eu ver como é que tá ficando pra vocês aqui. Eu tô gravando com a GoPro 11, porque a 9 não tá aceitando mais o cartão. Tem que agora arrumar um outro cartão. E é isso. Partiu aqui a estrada aqui. Pelo menos agora, vocês não vão reclamar de estrada escura, né? Ó, pessoal, vou explicar pra vocês, ó. Exatamente não, foi mais pra frente, né? Foi mais pra frente. Foi mais pra frente. Ah, tem que passar a pontinha aqui, nossa, você acabou. Eu vou mostrar pra vocês, pessoal, como não é fácil. E o tanto de buraco, pelo menos agora. Outra coisa que eu quero explicar pra vocês. A gente... Ah, foi aqui, ó. Olha o tanto, é muito buraco. Não, mas ali, foi ali em cima. É. Tem muito buraco, pessoal. E as estradas são difíceis, quebra mesmo a Darkside. Vou falar pra vocês, é Guerreira Darkside. Olha o tamanho do buraco ali, ó. Aí, ó, eu acredito que a GoPro teve já pegando certinho. Olha, pra vocês também, né? Tem como dar uma passadinha aqui só. Aqui, limpador. Olha aí, ó. Cara, não é brinquedo não, hein? Até o caminhão passa zero aqui, pessoal. Então eu falo pra vocês, cara. Não é fácil. Não é fácil. Essas estradas aqui, e eu vou falar pra vocês. Começou a chover. Ó, tô molhado aqui, pessoal. Cara, o cara, firmeza. Liguei pro Cássio. Agradecer muito o Cássio também, que atendeu o telefone. Repetindo aqui, ó. Eu tive que pegar toda essa estrada aqui, pessoal. Logo ali na frente tem uma entradinha. Onde eu fui até a casa ali, bate palma. Cara, vê uns cachorros, um monstro. Até o próprio proprietário catou um pedaço de madeira. Senão os cachorros vão me pegar ali. Conseguimos falar através... Olha aqui como é que tá cheio de lama. Cara, eu vou falar pra vocês, pessoal. Não, é fácil mesmo. Então, é o seguinte. Consegui falar com o Cássio. O Cássio deu essa força. Mandou o rapaz aqui. E é isso. Fazendo o retorno. Olha aí como é que é a estrada, pessoal. Tô usando aqui a lanterna aqui do caminhão. Porque agora vocês conseguem ver melhor como é difícil os lugares aqui pra estar gravando. Isso que tá chovendo fininho, um pouco, mas molhando. Se pega uma chuva forte mesmo, cara, não é legal. Não é legal. Olha a Dark Side lá. Você é louco. Sem dúvida, guerreira. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto